É isso aí galera, eu sou o André e estou aqui muito mais na Queda Livre Paraquedismo Onde hoje eu vou jogar a Chayer do avião Vamos ali falar com ela, que está aqui já amarradona E aí, casal, preparado? Pronto para se jogarem no avião mesmo? Eu acho que sim Posso jogar? Olha, cuidado aí Eu trago de volta Às vezes falta um dedinho ou outro assim, mas... Tá tranquilo Isso aí Galera, eu vou levar essa maluca aqui para 4 mil metros de altura Jogar ela do avião a mais de 200 por hora de volta para a terra Bora lá? Então chega aqui Chayenne, vamos fazer o nosso treinamento Vem para cá 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 E aí, garoto? Parabéns Ai, meu Deus E aí, curta aí, foi maneiro? Foi e aí conta aí agora está no chão tranquila valeu mudou bem demais galera bora fazer que nem essa maluca que esse outro maluco aí também foi embora para cada livre valeu e aí